A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde tinha uma caixa com um bilhete Moacir Silveira Obrigado por me tirar da cadeia Jim E Moacir Silveira vestiu seu super traje espacial criogênico Supersônico de plasma lática com designer tecnológico de uma peça que estava na caixa Moacir Silveira pegou as chaves do carro e chamou o táxi E o táxi decolou para o céu Atravessou o curto Melândia por cima e descobriu quem tinha piscina E pousaram bem na frente do prédio do MI6 Moacir Silveira pagou o taxista e pegou o elevador para o andar número 8 Moacir Silveira aproveitou a privacidade do elevador para mudar de roupa Pois o chefe do MI6 estava esperando ele enquanto jogava Game Boy Entra e fecha que tá frio Moacir Silveira Há quanto tempo? Oi Coma um pastel Acabei de fazer Tá bom Quero um pod também Por que você me chamou aqui? Temos uma missão para o senhor